A válvula termostática fica localizada entre o radiador e o motor. Bom, aqui falou, a única coisa que eu acredito que a maioria conhece é o motor, né? O radiador e válvula termostática, tá falando em inglês. Ajudando a controlar o calor produzido pela queima da mistura ar-combustível, o que acontece lá dentro do motor. Essa peça é componente do sistema, esta peça que o examinador tá dizendo aqui, é a válvula, tá bom? Essa válvula termostática, ela é componente de qual sistema? Bom, se a finalidade aqui é controlar o calor produzido pela queima do combustível, isso vai ser função do sistema de ignição. Não, ignição é o que vai provocar o centelhamento lá dentro do motor pra queimar o combustível, tá fora. Arrefecimento? Essa é a resposta. Elétrico? Não. De alimentação? Não. De alimentação é o que vai levar o combustível lá pra dentro do motor. Esse é o nome, ó. Arrefecimento, eu gosto muito também de chamar de resfriamento. É o que controla, é o sistema que controla a temperatura do motor, tá bom? Ele é, a principal peça dele é o radiador, que é uma central que pega água quente que vem do motor e devolve em temperatura mais baixa. E essa válvula termostática aqui, ó, é um dispositivo que fica fechado enquanto o motor tá frio. Quando o motor aquece, esse dispositivo abre, essa válvula abre, permitindo que a água transite, ele circule entre o radiador e o motor. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados no topo. Confere lá. O Sistema Nacional de Trânsito, ou SNT, tem um papel de destaque sobre o aspecto social e econômico, na medida em que envolve os cidadãos no exercício pleno de ir e vir. Garantia constitucional, inclusive. É órgão normativo desse sistema. Tá querendo saber que desses que foram colocados, qual deles é um órgão normativo? Todo órgão normativo do Sistema Nacional de Trânsito vai começar com C, de Conselho. Órgãos executivos vão começar com D, de Departamento. Combinado? Começou com C, é normativo. Começou com D, é executivo. Gostaram do macete? Responda agora a pergunta aí pra mim. C. CONTRAN. Conselho Nacional de Trânsito. Órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Quem estudou sabe de cor aí, né? Letra A aí é a resposta. A avaliação psicológica será preliminar e complementar ao exame de aptidão física e mental? Em que casos? Bom, a gente vai lá pra clínica e a gente faz avaliação física e mental. Mas que tá dizendo que a avaliação psicológica, ela será preliminar e complementar à avaliação física e mental em que casos? Quando da obtenção da ACC e da PPD? ACC é o que, hein? Autorização pra conduzir ciclomotores. É pra conduzir as cinquentinhas. Quando eu vou obter a ACC, eu preciso passar por avaliação psicológica e física e mental? Sim, precisa. A mesma coisa pra PPD, que é a permissão para dirigir sua habilitação inicial, aquela do primeiro ano. Então, aqui serve como resposta. Vamos ver a letra B. Quando da renovação, caso o condutor exerça serviço remunerado de transporte de pessoas ou bens? É o chamado EAR. Exerce atividade remunerada. Sim, quando a gente vai renovar a habilitação, a gente precisa fazer o exame de avaliação física e mental. E sendo este condutor que está ali renovando, alguém que tem EAR no seu prontuário, ou seja, exerce atividade remunerada, aí ele precisa fazer também avaliação psicológica. Então, B também serve. Gente, se temos duas respostas corretas, nós não podemos marcar A e B. Podemos? Não. Então, se dá uma olhadinha lá na letra D, que certamente vai ter escrito lá assim, ó. Todos os afirmativos estão corretos. Essa é a resposta. E a dica que eu deixo é, em 80, 90% das vezes que na letra D estiver escrito todas, essa será a resposta. Só para confirmar, letra C, ó. Quando da substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro. Também é verdade. Quem vem de fora, para dirigir aqui no Brasil, pode dirigir com a habilitação dele de fora, aqui, por seis meses. 180 dias, é o que está na lei. A partir daí, ou após esse prazo, ele precisa requerer, reivindicar a habilitação brasileira. E ele vai fazer exame teórico, exame prático, estudo, nada disso. Somente avaliação psicológica. E vai converter essa habilitação dele estrangeira em habilitação brasileira. Então, letra C também serve como resposta, confirmando aí D. As placas que têm o formato quadrado, fundo na cor amarela e símbolo em preto, servem para quê? Bom, aqui nós temos um exemplo dessa placa, ó. É a logomarca aqui da nossa editora parceira Autoclique. Essa placa aqui é quadrada, gente? É quadrada. Tem gente que acha que porque ela está assim, nessa posição, ela não é quadrada, não. Ela é quadrada. Só pegaram e colocaram de forma inclinada. O que é um quadrado? É uma forma geométrica, dentro da geometria plana, onde ela tem os quatro lados com a mesma medida. medida, a mesma medida, os quatro lados. Então, se eu pegar isso aqui e virar, vai ficar um quadrado normal, eu gosto de estar acostumado a ver. Tem gente que confunde isso aqui com losango. O losango, ele tem o centro mais estreito, ele é mais ou menos assim o losango, ó. Então, não confunda. Isso aqui é quadrado. Está escrito no Manual Técnico de Sinalização, quadrado. E para quem estudou geometria plana, sabe que isso aqui é um quadrado. A cor amarela, que é a cor predominante dela, e as simbologias que vêm dentro dessa sinalização é preta. Aqui tem vermelho, que eu estou, porque isso aqui não é uma placa. Isso aqui é a logomarca da Autoclique, né? É só o Z aqui como exemplo para você entender. Essa placa é uma placa de advertência. Placas amarelas são placas de advertência. Elas servem para regulamentar a via? Não, para regulamentar são as placas de regulamentação. Concorda? Então, letra A está fora. Serve para ordenar o fluxo da via que o veículo está circulando? Não, também não vai ordenar fluxo, não. Isso aqui é função de placa de regulamentação. A indicação ao longo da via, indicação é placa indicativa, né, gente? O próprio nome já mostra. Nós temos aí, ó, placas de regulamentação, placas indicativas e placas de advertência. É o RIA, né? RIA. RIA. Sorria. Regulamentação, indicação e advertência. Então, indicação é placa de indicativas. Ou ela serve, então, para alertar os perigos existentes na via e sua natureza? Sim, alertar. Placa de advertência tem a função de alertar. Letra D é a resposta. O infrator contumaz será submetido... Caramba, que estranho aqui. Contumaz. Já viram esse termo alguma vez? Pois é, quem está estudando aí direitinho certamente já ouviu. Contumaz quer dizer habitual. Ele é um infrator habitual. Está sempre, tem o hábito, o mau hábito, aliás, o péssimo hábito, de estar cometendo aquelas infrações ali constantemente. Então, quando a autoridade de trânsito entende que o infrator é contumaz, ela pode fazer o quê? Submetê-lo a quê? Ao teste da alcoolemia? Não. Não tem nada a ver o fato dele ser contumaz com submetê-lo a teste de etilômetro, alcoolemia ali. Não. Ele trata fora. Frequência obrigatória em curso de reciclagem? Essa é a resposta. Por quê? Porque ele precisa de uma reciclagem, pois o cara está sempre cometendo essas infrações ali. Não melhora. Vamos reciclar ele. Vamos mandar para a autoescola de novo. Ok? Então, ele vai fazer aquele cursinho lá de 30 horas de aula. Vai fazer uma provinha depois. A autoridade pode submeter esse infrator contumaz a esse curso de reciclagem. Essa é a resposta. Vamos ver as outras aqui. Ao exame de direção veicular? Por enquanto, ainda não. O infrator contumaz ainda não está tendo que passar por avaliação de direção, não. Tomara que mude isso aí, porque ele tem que passar também por esse exame. Ele vai ter que submeter exame médica e avaliação psicológica? Também não. É letra B mesmo. Identifique exatamente o significado da placa A25. Não precisa se preocupar em decorar o código da placa. Se cair lá na sua prova, ignore. Por quê? Porque hoje em dia é obrigatório que a placa, a figura da placa, a imagem, apareça na sua prova. Então, você vai visualizar a placa e vai falar qual que é o significado. Percebam que aqui o examinador foi maldoso e colocou assim, ó. Exatamente o significado da placa. E vejam bem. Mão dupla à frente. Essa placa, o sentido dela, a finalidade dela é te avisar que você está numa via de mão única e a alguns metros essa via vai passar a ser de mão dupla. Então, ela tem esse sentido? Tem. Mão dupla à frente. Mas não é esse o significado exato dessa placa. Por isso que o examinador usou essa maldade aqui. Eu até sou contra isso. Porque quando ele faz isso aqui, ele está exigindo que você, candidato, decore o significado da placa. Ela tem que saber de cor o significado dela. Do jeito que ela está lá no manual de sinalização. E não é esse o objetivo. O objetivo é você entender a mensagem que essa placa está passando. E ela está passando a mensagem que vai ter uma mão dupla adiante. Mas não é o significado exato. Então, letra A está fora. E ainda colocou na letra A, ó. Que é para você já ser seduzido por essa alternativa, que tem tudo a ver, logo na letra A e marcar. E o aluno erra mesmo. Início de mão dupla. Alguns metros vai iniciar uma mão dupla. Alguns metros. Não exatamente naquele ponto. Mas alguns metros vai. Mas não é o significado também exato. Mão dupla adiante. Opa. Esse é o significado. Agora fala para mim. Qual é a diferença de entendimento da alternativa C para a alternativa A? É o mesmo entendimento. É a mesma mensagem passada pela placa. Mas o significado exato é esse aqui. Letra C. Quando o condutor deve utilizar o pisca-alerta, hein? Que as quatro setas piscando simultaneamente ao mesmo tempo. Em imobilizações com o veículo imobilizado pode. Em situações de emergência também pode. Ainda que o veículo esteja em movimento, pode usar o pisca-alerta. Quando a regulamentação da via assim determinar, poxa, se tem lá uma placa de regulamentação dando a ordem, ligue o pisca-alerta, você tem que obedecer. É uma regulamentação. Também é uma resposta. Serve como resposta. D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Realmente essa é a resposta. E a dica que eu deixo é. Em 80% a 90% das vezes que na alternativa D tiver escrito todas, essa será a resposta. Nas alternativas abaixo, podemos classificar como imprudência e negligência, respectivamente? Prestem bastante atenção nessa pergunta, porque ela tem um termo bem incomum, vamos dizer assim, para quem tem um grau de escolaridade menor, considerando que para tirar a habilitação a prova DETRAN exige aí grau de escolaridade nenhum, zero de escolaridade. Então esse respectivamente pode deixar muita gente em dúvida. O respectivamente quer dizer, na ordem em que foi colocado. Olha, o que ele colocou aqui? Ele colocou imprudência em primeiro lugar, negligência em segundo. Então quando fala respectivamente, é primeiro imprudência, depois negligência. É isso que vai vir aqui nas alternativas. Primeiro a imprudência, depois a negligência. Aquela que tiver, aquela alternativa que tiver, uma imprudência primeiro, uma negligência depois, vai bater certinho com o que o examinador está pedindo aqui na questão. Tranquilo? Então vamos lá. Imprudência é aquele problema que procede da ação do condutor. Excesso de velocidade, foi uma ação do condutor. Avançar o sinal vermelho, foi uma ação do condutor. Estacionar em local proibido, foi uma ação do condutor. Agora veja a negligência, alguns exemplos de negligência. A negligência é quando ele ignora, quando o condutor ignora uma condição desfavorável. Por exemplo, os pneus do veículo estão carecas, vamos dizer assim, fica num ditado mais popular, mais fácil de entender. Aí ele pensa assim, ah, eu vou fazer um deslocamento pequeno, vou sair daqui da minha casa, vou na casa da minha mãe, eles são 5km apenas, eu vou devagarinho, que aí não tem problema. Olha, apesar dele não praticar uma ação perigosa, porque ele foi devagar, ele tentou ser cuidadoso, mas ele foi negligente, porque ele não pode circular com o veículo com os pneus carecas. Entenderam? Então, o ignorar uma condição desfavorável é uma negligência. O fazer algo perigoso, aí é uma imprudência. Então, vamos lá. Falhas mecânicas previsíveis, está relacionado à negligência. Porque uma falha mecânica previsível deixou de fazer manutenção no veículo, por exemplo, o pneu careca que eu acabei de dizer. Então, aqui na alternativa A, nós temos primeiro uma negligência. E em segundo, alta velocidade, estava correndo muito, aí já é uma ação. Então, aqui nós temos uma imprudência. Está na ordem que o examinador passou aqui, ele falou respectivamente, tem que ser primeiro a imprudência e depois a negligência. Está na ordem? Não está, aqui está o contrário, está primeiro a negligência e depois a imprudência. Então, letra A está fora. Falhas mecânicas previsíveis, de novo, começou com negligência, começou com negligência, já está fora da ordem, tem que começar com imprudência. Então, já elimina. Alta velocidade, opa, aí já é uma ação, é uma imprudência. Desobediência à sinalização, também é uma imprudência. Ele desobedecendo, por exemplo, o excesso de velocidade, certamente aconteceu por ele desobedecer à velocidade máxima da vista estabelecida na sinalização. Então, isso aqui também é uma imprudência. Imprudência, imprudência? Não. Então, letra C está fora. Agora vejam aqui, alta velocidade, beleza, é uma imprudência. Falta de manutenção no veículo, é uma negligência. Negligência. Aí sim, bateu. Imprudência, negligência, do jeito que o desempenador pediu lá. Letra D é a resposta. Está provado que mais de 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. E é verdade, está mais de 90%. Qual alternativa pode ser associada ao texto acima? Qual alternativa pode se associar a essa afirmação de que mais de 90% dos acidentes são... Eles acontecem por falhas humanas. Vamos ver. O tempo e as variações ligadas às condições atmosféricas. Olha, considerando as seis adversidades que a direção defensiva nos mostra durante o nosso curso, nosso treinamento, são as seis principais, né? Tempo é uma condição diversa. Condições atmosféricas é uma condição diversa de tempo também. Então, não é relacionada à condutora que não. O que aqui fala é humana, né? Condutor. Então, letra A, não. A única maneira de tirar algum proveito do acidente de trânsito é aprender como agir para evitar que ele se repita. Olha, eu até concordo que de um acidente de trânsito não se tira proveito nenhum. Aqui o examinador disse que existe uma maneira, sim, de você tirar algum proveito de um acidente de trânsito. É aprender, né? Está aqui, aprender como agir para evitar que ele se repita. De certa forma, faz sentido. Não concordei que esse lance aqui, de a única maneira, pode ser que num acidente de trânsito existam outras formas de se tirar proveito. E pode ser. Eu não consigo imaginar nenhuma aqui agora. Mas, essas questões de prós e contras nessas coisas que acontecem na vida. A gente já quem diga que até na morte da mãe você tira proveito. Tem que ter uma boca a menos para comer. Está vendo? E, assim, pensando assim, sem a emoção, sem o sentimento, acaba sendo verdade, que é uma despesa a menos. Então, é complicado. Acidente de trânsito, vou tirar proveito de acidente de trânsito? No meu entendimento, não deveria. Mas, pensando friamente, pode ser que sim. Então, essa alternativa B faz algum sentido. Vamos lá. Deixa ela aqui. Os efeitos da luz representam uma das condições adversas que pode provocar acidentes. É verdade. Mas, tem relação aqui com falhas humanas? Não. Um veículo equipado com injeção eletrônica polui menos e ajuda a evitar risco na ultrapassagem. Polui menos, tudo bem. Mas, ajuda a evitar risco na ultrapassagem? Em vez de relação, não. Então, além de não ter relação com falhas humanas, a injeção eletrônica, a própria afirmação da alternativa D já se contradiz. Se enrola. Sobrou mesmo, gente, aquela que, apesar de não concordar totalmente, faz algum sentido, que é a letra B. E eu fiz essa análise toda, mas, na verdade, eu já sei que essa questão tem caído em prova com bastante frequência e a resposta é a que a única maneira de tirar algum proveito de acidente de trânsito é aprender como agir para evitar que ele se repita. Eu não concordo totalmente com essa afirmação. Mas, é isso que tem caído em provas do Detran e é essa a resposta que o examinador quer que você marque. É colisão que envolve apenas um veículo e quase sempre resulta em sequelas graves. Durante o nosso treinamento em direção da ofensiva, a gente fala de vários tipos de acidentes, colisões. E tem uma que se destaca, ela se caracteriza justamente por essas duas características que foram colocadas aqui. Apenas um veículo e sequelas graves, inclusive com vítimas que vieram a óbito, a falecer, morreram. Então, acidente que envolve apenas um veículo. Sequelas graves ou morte dos envolvidos ali é a colisão misteriosa. Vou falar um pouquinho dela para você. Imagine que um motorista aqui dirigindo, 5, 6 horas da manhã, aí uma curva para a direita, mas só que a acerração estava muito baixa e ele não viu para que lado que era a curva e passou direto. Caiu lá embaixo e morreu. Aí, horas depois, alguém passou lá, viu esse veículo no buraco, chamou o resgate, socorro, polícia. Chegou lá, a vítima já estava em óbito, tinha morrido. E aí, começa um trabalho de perícia. Eles vão ver se tem freada, tenta achar de todo jeito o motivo do acidente ter ocorrido. E aí, começam a levantar hipóteses. Pode ser que ele tenha dormido, aconteceu muito cedo, né? Pode ser que na hora tinha acerração e ele não conseguiu ver para que lado que era a curva. Ou seja, eles levantam hipóteses, mas a certeza da causa do acidente não se tem. Então, essa é a chamada colisão misteriosa.